Fala pessoal, recebido a Blackview VV9300 Celular Indestrutível Vocês lembram do VV7200? Pois é Agora eles me enviaram Se esse aqui É um celular indestrutível, porradão A prova d'água, tá? Resistente à água Prova d'água mesmo, você pode mergulhar Você pode operar ele Sob chuva, mergulhar ele na água É um celular resistente mesmo E ele tem essas proteções Se vocês acham que esse aparelho Aqui já é Mega resistente, é porque vocês não Viram esse aqui ainda Esse aqui é o 9300 VV9300 da Blackview Isso aqui É praticamente Um celular, um misto De celular e defesa pessoal, vocês vão entender Por que, além de um powerbank Então, todas essas Vantagens você vai encontrar aqui Nesse VV9300 Vamos lá? É uma caixa bem rígida, tá gente? E eu quero agradecer A todo o time da Blackview Many thanks All team Blackview team Muito obrigado A todo o time da Blackview Por ter me enviado Esse 9300 pra teste Tá aqui a caixa bem rígida mesmo Veio perfeita Perfeitas condições a caixa A caixa ela tem Assim como a caixa do 7200 Ela é uma caixa bem rígida mesmo Então quando você comprar O seu VV9300 Ele vai estar super bem protegido Porque é uma caixa bem rígida mesmo Vou fazer um unboxing Do VV9300 Pessoal, só mostrando aqui pra vocês Que esse aparelho Ele tem 12 GB de RAM E 256 GB de ROM Ou seja, memória interna Sendo que aqui na caixa Ele apresenta que dá pra aumentar Pra 21 GB De 12 você consegue Aumentar, estender a memória RAM Pra 21 Deixa eu aproveitar Pra mostrar outras especificações Ele tem 15.080 mAh de bateria Gente, 15.080 15.080 Galera, esse aqui é um Powerbank Praticamente São 15.000 15.000 mAh de bateria Isso aqui dá pra você trabalhar Por muito tempo Ainda carregar os outros aparelhos Que você tem Qualquer outro dispositivo Você vai poder carregar Com esse VV9300 Além de utilizar como smartphone Eu vou utilizar o VV9300 Como Powerbank Então eu não precisei nem comprar Um Powerbank Porque eu tenho um Powerbank De 15.080 mAh Câmera frontal de 32 megapixels E a traseira de 50 megapixels Mais 8 megapixels Octa-core 2.2 GHz Tela de 6.7 1080 x 288 Tela IPS Então é uma Full HD mais IPS É uma tela com muito boa qualidade Muito boa mesmo, tá gente? Não é OLED nem AMOLED Mas é uma tela IPS Full HD Muito boa De 6,7 polegadas Esse celular aqui Ele não deixa nada a desejar E eu vou mostrar pra vocês, tá? No decorrer Isso aqui é um unboxing primeiro Mas depois eu vou mostrar pra vocês O celular ativado Já em operação Então esse aqui é um aparelho Lançamento da BlackVille E eu novamente agradeço Obrigado pela confiança O pessoal da BlackVille E... Vamos lá Não foge a regra, né? Dos produtos da BlackVille Então a gente sempre tem uma caixa rígida Como eu falei pra vocês Uma caixa bem rígida mesmo Protege E tá aqui Vamos primeiro mostrar Carregador Esse aqui é um carregador De alta velocidade Temos aqui Cabo USB Normal USB pra USB Ah, esse é USB pra USB Tipo C pra tipo C Deixa eu ver É, ele é um USB Poxa, que legal Eu não precisava nem ter comprado Legal, ó Gastei dinheiro à toa Comprei esse cabo aqui pra nada Porque ele já vinha É exatamente pensado Pra galera que vai usar Como um Power Bank Poxa, muito legal o BlackVille Parabéns aí Eu já tinha comprado Esse cabo aqui antecipadamente Mas ele já vem, galera Ele já vem com um cabo desse Exatamente pra você poder carregar Outros aparelhos, né? Lembrando que O BV7200 Tem que tirar essa tampinha aqui Porque ele é A prova d'água E aí você tem o conector Tipo C E aí Dá pra carregar Do BV7200 Ou qualquer outro aparelho Do BV7200 Que é esse aqui O BV7200 Ele também serve como Power Bank, tá? Mas no caso Que é o BV9300 Ele funciona também, ó Tá aqui, ó Ele tem a portinha Aqui só que é invertida Tá aqui a portinha dele Então você pode usá-lo como Power Bank Então você coloca aqui E você vai carregar desse pra aquele Ou desse aqui Pra um fone de ouvido Vamos lá Se eu quiser colocar no fone de ouvido Então eu posso carregar um fone de ouvido Então isso aqui serve como Power Bank Maravilhoso Porque a gente tem um celular pra trabalho Um celular completo Extremamente rápido de qualidade Não vai dever pra nenhum outro top É claro que ele vai ter Uma câmera inferior Ele vai ter alguns detalhes Que não são Compatíveis com o celular de performance Mas se a gente pensar Que isso aqui é um celular de produção É um celular pra trabalho O carregador ele já é tipo C Então é só Conectar aqui O carregador já é tipo C Legal que ele já tem padrão europeu Que serve pras nossas tomadas Prontinho já pra usar aqui No Brasil Aqui o manual Manual tá em português também Uma coisa bem legal da Blackview É que eles colocam Manual em português Como inserir o cartão Então é Mais um item Muito bom da Blackview É que eles tem o respeito Por nós brasileiros Manual em português Tá certo? Então você aí Que pode ficar pensando Poxa não vai ter manual em português Ou ter dificuldade Que nada Tá aqui ó Manual em português completo Tá certo? BV 9300 Aqui a gente tem Essa paletinha Essa paletinha Ela serve pra colocar O SIM card Gente eu confesso Que essa paletinha Ela é muito frágil Tá? Pra ter que encaixar Aqui do lado Eu vou tomar como exemplo Antes de abrir O BV 9300 O BV 7300 Vocês estão vendo Essa parte aqui Rígida né? Olha Isso aqui é o BV 7300 Tá? Então essa paletinha Ela serve pra você Abrir a gaveta Dessa forma E você empurrando Essa paletinha aqui E o BV 7200 Também tem essa Então essa paleta Você empurrando Ela puxa a gaveta Por que que essa gaveta Ela é tão bem encaixada? Porque ela é protegida Pra que não entre água Então ela é 100% vedada Esse aparelho Ele é a prova d'água Ele não é só resistente A água Ele é a prova d'água Você pode mergulhar O aparelho Que ele vai continuar funcionando Então por isso Que ela é super vedada Você tem que ter uma paleta dessa Mas a BlackVille Poderia melhorar E a qualidade dessa paleta Pra deixar ela mais rígida Ela acaba quebrando Com o tempo Galera Olha isso aqui Galera Olha as pessoas Desse aparelho Olha Isso aqui é o 7200 Galera Olha isso aqui Galera Você tá doido Gente Olha isso aqui Pra um outro aparelho Aí vocês vão pensar Tá Tio Chico Isso aí não é bom Claro Gente A proposta desse aparelho Eu vou explicar pra vocês Qual o tipo de uso desse aparelho E por que que ele é dessa espessura Mas olha isso aqui galera Olha isso aqui Olha a diferença de um aparelho convencional Pra esse E vocês podem pensar Que isso é uma desvantagem Mas não é exatamente Pela questão Desse aparelho Ter 15.000 mAh De bateria E ele funcionar Como o Power Bank Então é por isso Que ele tem Essa espessura Esse aparelho Ele pesa Meio quilo 500 gramas Uma tela grande Deixa eu mostrar aqui Comparado Ao BV7200 Gente Olha isso aqui É o Megazord Comparado Ao BV7200 O BV9300 O BV9300 É o Megazord Então Ela continua Com o acabamento Que eu adoro Esse acabamento lateral Esse aqui é um botão PPT É o mesmo botão Aqui a bandeja Do SIM card Vocês veem que Tem um acabamento metálico Isso aqui é metal Tá gente Metal Acabamento metálico E esse emborrachado É que dá Essa durabilidade Ao aparelho Então ele é a prova De queda Então isso aqui É uma parte Emborrachada Exatamente pra evitar De trincar a tela De danificar o aparelho Porque ele não tem Uma capa Ele é A própria capa Ele é um aparelho Que ele já tem Essa A própria O próprio Corpo do aparelho Ele já é Super protegido E A beleza do aparelho O aparelho ficou lindo Gente, olha A traseira do BV7 Eu preciso fazer Essas comparações Pra vocês verem A evolução Esses detalhes aqui Dos parafusos Como se fossem Rebites Isso traz Essa robustez Do aparelho Por que Que eu disse Pra vocês Que isso aqui É uma É um item De segurança Pessoal Que galera Uma paulada Dessa aqui Na cabeça de alguém Isso aqui Vai fazer um estrago Esse aparelho Aqui Eu não vou Bater aqui Na minha mesa Porque eu vou Quebrar a minha mesa Olha Juro pra vocês Se eu bater um prego Aqui Se eu botar um prego Dá pra bater o prego Se você colocar Nessa parte aqui Nessa quina Aqui Dá pra bater um prego Sério Dá pra colocar um prego Aqui E eu bater um prego Porque Ele tem uma solidez De praticamente Um martelo Dá pra você Bater um prego Aqui E esse aparelho Me surpreendeu Pelo tamanho Pela espessura Mas Entenda Você que pode pensar Pô, tio tio Esse aparelho Ficou muito espesso Ficou muito pesado Pra quem serve Esse aparelho Pra quem Que vai servir Esse aparelho Pra você Que precisa viajar Pra você Que precisa De bateria E não quer levar Um powerbank Este é o powerbank Então ele Ele próprio É o powerbank Então você vai ter Tudo num só Ele pode servir Pra você Como segundo aparelho Pode Pode servir Pra você Como primeiro aparelho Claro Por que Como único aparelho Exatamente Porque ele é um aparelho Para trabalho Esse aqui Não é um aparelho Obviamente Que não é um aparelho Muito prático E leve Como um celular Convencional Esse é um aparelho Pra você Que precisa trabalhar Em situações Que você pode Derrubar o aparelho Você que vai estar Sob chuva Sob sol constante Esse aparelho Não vai travar Porque ele tem um sistema De refrigeração interna Que não vai deixar O travamento Então esse aparelho Aqui Ele vai trazer benefício Pra você Que precisa trabalhar E pra você Que precisa viajar Se você é daquele tipo De pessoa Que precisa de um aparelho Robusto Com muita bateria Ou até mesmo Se você é bem Desastrado Ou desastrada Esse aparelho Aqui É espetacular O que me deixou Realmente Muito impressionado Com o BV9300 É a capacidade De bateria 15 mil Eu nunca vi Um aparelho Assim na minha vida E eu não vejo Isso como algo Negativo Mesmo ele pesando 500 gramas É um aparelho Que vai me atender Principalmente Na questão De ele ser um powerbank E me atender Como celular Então eu estava pensando Em comprar um powerbank Eu já não preciso mais Bom Vou deixar aqui na descrição O link Pra você Que quer comprar Esse aparelho Você compra Aqui nesse link É na loja oficial Da Blackview Pode clicar no link Você tem que já Fazer o cálculo Porque vai ter taxação Ok Você vai comprar Esse aparelho E você já tem que imaginar Que você vai ter Taxa pra pagar Na Receita Federal Tá O preço Tá convidativo O preço É interessante Então dá uma olhada Clica A loja É oficial Da Blackview Inclusive Eu vou lançar Mais vídeos Testando esse aparelho Eu vou mostrar Esse aparelho Sendo a prova d'água Vou colocar ele Debaixo d'água Eu vou mostrar A resistência Obviamente que eu não vou Quebrar o aparelho Não vou dar paulada Porque eu tenho muito carinho E cuidado com os meus Blackview Eu não tenho coragem De bater nesse aparelho Eu não tenho mesmo Tá Mas eu vou tentar Demonstrar de alguma forma A resistência dele Eu confesso Eu não vou jogar No chão Nem nada Porque eu gosto Muito desses aparelhos Tanto que vocês veem Que eu uso Esse Blackview Nas minhas lives Mas eu vou tentar Ao máximo Mostrar pra vocês As vantagens Vou mostrar também A lanterna E vão Obviamente Vou mostrar Esse aparelho rodando Xbox Cloud Rodando os aplicativos Testando o GPS Beleza? Pra você que vai Usar na motocicleta Dá pra usar? Dá Mas você vai ter Que ter um suporte De GPS Mais robusto Tá Porque é muito pesado Esse celular Eu recomendo Sinceramente Eu recomendo Mais o BV7200 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 Fica muito mais interessante Pra você Que quer Usar Um aplicativo Como Você que trabalha Com app Motoboy Mototaxi Motoflete Então tá aqui Esse O BV7200 É excelente Porque ele já tem A espessura Mais adequada E a bateria dura Pra caramba Também serve Como power bank Tá gente Esse aparelho serve Como power bank Também E eu vou deixar O link Do BV7000 E E 200 Também Tá Pra quem tiver Interesse Mas esse aqui Ele já fica Mais complicado Pra você colocar No Na motocicleta Ele já pesa mais Ele já é mais Espeço Então você vai ter Que Você vai ter Dificuldade Mas eu recomendo Pra você Até mesmo Você Se quiser carregar Um laptop Dá pra carregar Com esse aparelho Então é um É um item Fundamental Pra quem Precisa Trabalhar Pra quem Não quer se Preocupar Se o celular Sujar Molhar Poeira Nada disso E se você Também quer Ter autonomia Beleza Muito obrigado Blackview Um beijo Pra vocês Muito obrigado Pela confiança E eu gostei Vou deixar aí O link Podem fazer a compra Na loja oficial Da Blackview Ficou linda Essa traseira O aparelho Ficou lindo Não deixa Nada a desejar No quesito Acabamento Ficou belíssimo E é um aparelho A prova d'água Não é só resistente A prova d'água Eu vou mostrar pra vocês Muito obrigado Blackview Pode comprar o aparelho Está garantido Diretamente na loja Oficial da Blackview Tá certo? Beijo pra vocês E deixem nos comentários O que vocês acharam